Estamos ao vivo, hein? Ainda nada, hein? Uau! Ao vivo, gente. Olha o Demi, que bonito que ele tá. Olha a camisa, Demi. Deixa eu ver a camisa que você tá aí, Demi. Olha, caralho! Olha, caralho! Olha, caralho! É, garoto! Passou, olha o creme brilhando no rosto dele. Olha! Ah, que lindo, mano! Olha, o Marco travou aí, Marco. O Marco deu uma travada lá. O Marco e seu gel impecável. Opa! Ó, vamos lá que já tem duas pessoas. A Ariane e a Thaís. Não, eu sou eu. A Ariane e eu. Ah, quiser começar aí, Marco? Manda um bala. Dois pessoas em destino? Oi? Beleza, vamos lá. Ah, quatro. Agora já tem gente. Então, beleza. Então, vamos lá. Pau, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos. Estamos começando aí a terceira edição do programa Rock On. Nosso programa aqui em Genal, que a gente fala do que a gente mais gosta, que é música. Nessa edição, aproveitando aí o lançamento na próxima sexta-feira do novo disco Power Up, a gente vai trazer para vocês aí uma psicografia comentada de uma banda que acho que eu posso falar por nós três, que é uma banda de cabeceira da gente aí, que é o Isto de Si. Como a gente, como já foi dito, né? Pelo Cris, pelo Demian nas edições anteriores, o Rock On foi uma ideia que a gente teve e se orientou nas lives que o Cris fez para falar de música, discos que marcaram. Eu fui o primeiro a ser entrevistado pelo Cris, a conversar com o Cris, o Demian foi o segundo. E aí o Demian acabou trazendo essa ideia de fazer alguma coisa, algum programa voltado ao rock. Aí a gente também, né? Tanto o Cris quanto a gente já tinha essa ideia também em mente, né? Acabamos criando esse programa, que é o Rock On. Beleza? Bom, continuar as apresentações, passando a bola aí para o Demian agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris, Marco. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Rock On, programa número três. Vamos lá. Bola para frente aí. DJ. Boa tarde, pessoal. Como o Marco e o Demian já falaram, a gente está na edição número três do programa Rock On. E hoje a gente decidiu... A gente tem vários assuntos em pautas que a gente vai conversando e deixando anotado para não esquecer. Hoje a gente decidiu falar da discografia do CDC, discos, full album e de estúdio. A gente não vai falar de nenhum disco ao vivo nessa edição e nem um EP, nada disso. É só os full album e são a ideia da gente... Aí nas próximas a gente pode fazer um de ao vivo. Enfim, a ideia dessa aí só vão ser os álbuns de estúdio mesmo. E queria agradecer a todo mundo desde já. Já estou pensando, entrando no chat aqui, já vou colocar aqui para já agradecer as pessoas. E lembrando e agradecendo novamente o Demian e o Marco para a gente estar fazendo essa terceira edição do programa que cada programa está sendo legal. E não esquecendo, gente, de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram oficial do programa, que é arroba programa underline rock underline on. E aí tem um canal do YouTube, que é esse canal que você está vendo mesmo aqui, que é o meu canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho lá e você vai estar sempre recebendo quando a gente postar os vídeos aí no programa. Se não deu para assistir ao vivo, a gente posta no meu canal e você vai estar recebendo o sininho lá avisando. Beleza? Então vamos começar com as news do programa e quem começa dessa vez é o Marco. Marco, manda a bala aí, cara. Beleza, então só pedir aí, pessoal, quem curtir aí o vídeo, deixar um like aí para a gente também. E então agora vamos lá começar com as novidades aí dessa quinzena, sessão de news do Rock On. Primeiro eu vou começar falando aí de uma banda clássica aí do underground, do metal, que tem um disco aí importantíssimo fazendo aniversário, que é o Celtic Frost. O Tio Megatherian, o segundo disco de estúdio dos suíços, está fazendo, fez aniversário de 35 anos no dia 27 de outubro, agora. Disco foi lançado em 27 de outubro de 1985. Está aí a capa do Tio Megatherian, capa bastante polêmica aí, criou bastante polêmica na época. Continuando, mais uma banda aí, uma banda noventista aí, bastante influente na cena. O Fear Factory fez, dia 31 de outubro, o Fear Factory fez aniversário aí de 30 anos de existência. Então há 30 anos atrás, o Dino Casares e o Burton Bell e o Raymond Herrera, na verdade, começaram o Fear Factory. E está aí a banda até hoje em dia. Teve umas polêmicas aí recentemente, mas estão para lançar um disco novo. Vou falar agora aí de alguns lançamentos da quinzena, uns lançamentos de interesse. O Carcas lançou um... no dia 30 de outubro, o Carcas lançou o EP Despicable. Um novo lançamento aí, um EP da banda. Está aí a capa. No mesmo dia, o Mr. Bungle, a banda do Mike Patton, um projeto paralelo do Mike Patton, do Feito No More, lançou o disco The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo. Dia 30 de outubro também. O interessante desse disco aí é a nova formação da banda, que além do Mike Patton e do Trace Pruance, guitarrista, também estão fazendo parte da banda aí o Dave Lombardo na bateria e o Scott Yevon na outra guitarra. Também saiu aí nessa quinzena a notícia aí do Paul McCartney, até mandar um abraço para o George aí, que foi ele que fez essa observação aí numa das lives passadas, foi na live passada. dia 10 de dezembro o Paul McCartney vai estar lançando um disco novo, que se chama McCartney 3. Para variar até pela questão da pandemia, o Paul McCartney gravou todos os instrumentos do disco. Caraca, pera! Cara, é muito engraçado, né? Não é pouca coisa não, né? Bom, para terminar as minhas novidades aí, o guitarista Renato Machado, da banda Lock Fist 669, lá de São José dos Campos, uma excelente banda de metal, anunciou que ele está em estúdio. Está aí o Renato, está gravando um EP novo da banda, que deve sair no ano que vem, no início do ano que vem. Por conta da pandemia, a parte instrumental está sendo gravada toda pelo Renato, e só os vocais estão a cargo aí do novo integrante da banda que foi anunciado, o Luiz Arthur, o grande Luizinho, que também é vocalista do Hate Matter. Além deles, aí foi confirmada a atual formação do Lock Fist 669, que ainda vai contar com o Rafael Leal no baixo e o Ascanio Andrade na bateria. Mas, por questão aí da pandemia, né, necessidade de isolamento, eles não vão estar participando dessa gravação desse novo EP aí. Então, vão ficar de olho aí, Lock Fist, logo, logo, com o material novo aí para a gente. O Renato está dando ali para o Wacartney, está gravando tudo. É, então, o Renato só não gravou vocal. Demian, com você. Pessoal, só lembrando que quem estiver curtindo o programa, assim como nós três estamos curtindo de fazer, faça a inscrição no canal do YouTube e ativa o sininho aí para receber as notificações. Eu vou falar, né, de quatro CDs aí que estão completando só 40 anos de idade, pouco tempo, né? Começando pelo John Lennon, né, que lançou o Double Fantasy em 1980. John Lennon e Yoko Ono, né? Esse é o quinto álbum de estúdio, né, do John Lennon e da Yoko Ono. E foi o sétimo que ele lançou após a saída dos Beatles. E pouco depois do lançamento, infelizmente, né, nós sabemos, ele foi assassinado. Então, foi o último álbum lançado aí pelo gênio John Lennon. Também está completando 40 anos aí um clássico, né, da banda inglesa Motorhead, Ace of Spades. Completando aí, considerado por muitos aí... Considerado por muitos fãs aí e pela crítica como um dos melhores álbuns da carreira do Motorhead. Opa! Classicão aí do Motorhead. Chegou ao quarto lugar das paradas musicais inglesas, né? E recebeu o certificado de ouro por suas vendas no Reino Unido. Classicaço. Também completando 40 anos de idade aí, o play do canadense Neil Young. O álbum Hawkins and Doves. O álbum mais curto da carreira do Neil Young. Ele não chega nem a 30 minutos. Mas aí bem especial aí para os fãs aí do Neil Young. E por último, também completando os 40 anos, Rod Stewart, o britânico Rod Stewart, lançando seu décimo álbum de estúdio, que se chama Foolish Behavior. E nesse álbum aí tem a presença do baterista, tanto no estúdio como nas composições, o baterista Carmin Apis. Também um álbum importante na carreira do Rod Stewart. E como sempre na nossa news, a gente vai ter a sessão, infelizmente, a sessão obituário, né? Que os nossos ídolos aí, completando, chegando na faixa etária de 60, 70, 80 anos aí. Então, vai se tornando comum aí. E aí a perda, né? Do mundo da música e do rock foi o tecladista, Ken Hensley, que participou da fase clássica do Raya Ripper. Grande perda. O Ken Hensley começou desde o primeiro CD da banda, Barry Van Ambo, em 1969. E a partir do terceiro álbum, né? Ele começou a compor a maioria das músicas. Se você pegar o Demos e o Wizard, ele tem nove músicas. Seis músicas são dele. E as outras três, ele também está junto compondo. pra você ver, né? Como esse cara era fera. E o som dele, que ele tirava, né? Do seu teclado, é clássico. É considerado o mago aí do Raya Ripper. Ele saiu em 1980, porque o John Lawton, o vocalista da época, tinha saído, eles contrataram o John Sloman. e o Ken Hensley, ele contestou muito essa, né? Essa contratação. E a mudança da música, né? Feita pelo Raya Ripper na época. Então, acabou se desligando da banda. Mas aí fica, né? A nossa homenagem aí é o grande tecladista e compositor Ken Hensley. E por último aí, a minha news, vamos falar do álbum que vai ser lançado em janeiro de 2021 pela banda alemã Accept. Nós temos a capa, né? Do álbum, que se chama To Mean To Die. Álbum aí. E agora, a banda, né? Vai ter seis integrantes, vai ser um sexteto. Posso dar uma cutucada em vocês sobre isso? Posso cutucar você, DJ? Pode. Você também, Marco? Rapidinho? Pode, fala logo. Eu fui no show do Accept. Eu fui no show do Accept. Eu não lembro qual dessa volta aí com o Marco Tornilo, que foi no Carioca. E o guitarrista base, né? O Herman Frank, ficou doente, eu acho. Aconteceu alguma coisa com ele e ele não pôde, né, fazer a turnê. E aí, o Wolf Hoffman tocou só ele na guitarra e base. E você não sentia falta nenhuma dele, do guitarrista base, né? Ele mandou bem o show inteiro. Agora, pô, tá, depois o Herman Frank saiu e agora entrou o Will Lulles, né? Pra guitarrista base. E eu não sei porquê eles estão com o terceiro guitarrista. Eu não entendi essa jogada aí. Porra, só o Wolf já, ele já leva a banda. Já dá conta já tá bom demais, mas tudo bem. Sempre teve um guitarrista base. Agora, ter três guitarristas, dois guitarristas base, pra quê? Ah, os caras devem estar com a sua grana, né, meu, pra pagar o bolso de carmaio. Mas eu achei bem estranho isso daí, a banda virar um cesteiro. Essa foi a minha news aí, pessoal. DJ? Posso começar a minha news só pra falar um negócio? É que nem o Iron Maid, pra quê três guitarristas, cara? Pra quê? Ali a gente sabe por quê? Porque eu acho que os caras ficaram tão amigos do JNK Gears, lá que não quiseram mandar ele embora, né, cara? É, ele já tava na banda, mas agora, você contratar um terceiro, não há necessidade, né, pelo menos eu acho. Não há necessidade, né, cara? Pra quê três guitarristas, cara? Mas, enfim, pessoal, vou ouvir rapidinho das minhas news aqui. Na verdade, não são news, são comemoração de aniversário, não tem nada de novo aqui. É só comemoração de aniversário dos discos, de alguns clássicos aqui. Primeiro, é uma banda que eu gosto muito, é o segundo disco deles, eles lançaram dia 28 do 10 de 97, tá completando 23 anos, é o segundo disco da banda Death Tones, o Around the Four, esse disco aqui é muito legal, não tá entrando a capa aqui, peraí, Entrou. Entrou, opa, é esse disco aí. O Around the Four, o segundo disco, tá completando 23 anos, pessoal, bem louco, passando a próxima news aqui, é um disco também que tá completando 43 anos, eu só estou falando mesmo por causa que a banda é legal, esse disco é bem louco, é um clássico, porque o vocalista andou falando umas besteiras aí que não dá nem vontade de comentar, mas o disco é clássico, o disco é bem louco e não tem como não falar esse disco. Completando 43 anos, Nevermind the Bollocks, do Sex Pits, que é um puta álbum foda. 43 anos. Mas um disco que tá fazendo aniversário é uma banda que, pra mim, na minha opinião, é uma das minhas favoritas, eu gosto de todos os discos da fase dos anos 80, que é hard rock, eu gosto de todas as fases dessa banda. Principalmente esse disco, que é um disco meio... Tem fãs que não gostam, que falam que a banda ficou moderna, moderno, mas o Kiss é tão fodido que eles mudaram o estilo dele e tiveram a mãe de fazer um puta de um play legal, cara. Na verdade, é o mesmo, ele foi lançado o mesmo dia do Deftones, cara, não é brincadeira, foi lançado 28 do 10, Marco, Demian, foi lançado no mesmo dia do Around the Four, cara. Opa, falhou aqui, o Carnival of Souls, eu acho um puta de um disco, cara. Na verdade, esse disco era um bootleg, não era pra ser lançado, mas aí começou a vender muito e o Dini não quer perder dinheiro, né, cara? Ele lançou oficial o disco. Puta disco. Outro disco que a gente falou pra lá aqui, deixa eu só pôr a capa no ponto aqui, é um... Eu tô até com a camisa aqui, do disco original, é a regravação do Bonded by Blood, que eu particularmente, nós fomos no show lá, eu particularmente acho a regravação muito louca, eu acho que não dá pra falar que ficou igual ao original, que é original e original, mas, cara, ficou um puta de uma regravação, o Rob Dux manda pra caralho, ao vivo ele é foda, aquele show que a gente foi com o Creator, o Exo dispôs o Creator no bolso, eu até dói. Eu até dói. Eu até dói, não. Mas o Mali Pedrosa mais falava que cantava, meu. É porque o Ventor não tava nesse show, né, então os caras tiveram que dar uma enrolada, né. É, o Ventor, é o bater... Meu, só pra não prolongar muito, show de trash metal com solo de bateria é chute nas bolas, né, cara. O cara fica fazendo solo de bateria, mano, chato pra cacete, cara. 10 minutos de solo de bateria. Você lembra? Lembro. Broxoto, além do Mili, fala pra porra, mano. Toca uma música, fala. Toca outra música, fala. E aí, sol de bateria, puta. Ele tava inspirado no dia 8 de maio. Com certeza, com certeza. Mas é um disco que eu gosto, eu não sei se vocês gostam, eu acho essa regravação do caralho. O Robby Blunt é um puta de vocal e o Robby Blunt. Essa capa é maravilhosa também. Puta de um disco foda. Vamos passar aqui pro próximo, que é também um clássico. Esse tempo foi o Marco que me deu um toque. Fala que tá completando 30 anos, cara. 30 anos desse disco, cara. Eu lembro quando... Puta, é foda. A gente tá ficando velho mesmo, cara. Eu lembro quando eu passei o ano novo, eu tinha acabado de comprar ele, eu passei o ano novo de... É, cara, de 1990 pra 91 ouvindo esse disco aqui. A gente acabou de falar da banda. Demiano tinha nem nascido ainda. Demiano tinha nem nascido ainda, cara. Que? Que ano? Que ano? Que ano? Ele usava o Faldir e o Eric Adams ainda. Quem me dera, quem me dera. Ele não leva a tanga do Eric Adams. Lava a fraldinha ainda, cara. Quem me dera, hein? É bom, hein? Eu fico fudido como oficioso criante, completando 30 anos. E pra finalizar a minha... A news aqui, cara, só pra... Foi uma... Foi uma coisa de última hora que a gente achou aqui. O Demian pôs no nosso grupo aqui. uma banda bem legal que eu acho... Achei... Sempre gostei da banda. O baixista do Minaior faleceu hoje decorrente a um câncer. Ele tava na banda desde 86. Ele gravou os álbuns clássicos do Minaior. Uma outra perca para a música, o Bonis Hillman. Fazer o quê, né, cara? Tá todo mundo morrendo. Se você for ver que nem o Marco falou, o cara de 62 anos não é novo ainda, cara. Mas essa maldita doença aí com o câncer faleceu hoje. E mais uma banda que perde seu integrante e tá foda. Tá todo mundo ficando velho, tá ficando foda. Rapaziada, minhas news foram essas. Só pra dar uma olhada aqui, já que a gente já falou todas as news, deu todas as informações aí, todas as imagens, vamos dar uma olhadinha no chat aqui, só pra agradecer. Agradecer o... Meu, DJ. Oi. Agradecer o Fernando Salari aí que tá participando. É, ele tá aqui agora. Tô vendo aqui, ó. A Thaís, esposa do Marco, a empresária dele tá aqui. Empresária, maquiadora, maquiadora, produtora. Personal stylist do Marco. Ó, beijão pra minha esposa. É, anda mesmo, anda mesmo. A camisa dele, a camisa, ele tá caráter, quer ver, ó. Cadê a camisa? Toda passadinha. Na próxima live, eu saio feioso aí, pô. A gente queria agradecer todo mundo que tá, que assiste a nossa, nosso programa, que fala no chat aqui, e vamos começar com o assunto que a minha esposa acabou de falar oi aqui também, ó. E vamos começar com o assunto de hoje, que é a discografia de uma das bandas mais foda do rock, do metal, é o ICDC. Beleza? Manda bala aí, Marco, é com você, cara. Beleza. Então, pessoal, pegando em bala aí do que o Chris tá falando, vamos falar aí do ICDC, nós vamos falar apenas dos discos, a gente decidiu falar apenas dos discos de estúdio e a discografia internacional. Então, a gente vai deixar de fora os discos que foram lançados só na Austrália. vai se ater à discografia internacional que começou em 1976. Então, vamos lá, o ICDC é uma banda que foi formada em 73 na Austrália pelos irmãos Malcolm e Angus Young. São escoceses, na verdade, emigraram com a família para a Austrália. Eles dois se inspiraram no irmão mais velho, o George Young, que ele tocou numa banda chamada Easy Beats que fez bastante sucesso na Austrália e no mundo até. Eles chegaram em placar o hit no Reino Unido, que é a Fred On My Mind. Já teve regravações por vários artistas, inclusive o Gary Moore, antes que regravaram essa música. A banda passou por várias formações. A primeira digna de nota foi com o vocalista Dave Emmons, que a banda em 1974 gravou o compacto de Can I Sit Next to You Girl com o lado B Rock in the Parlor. Em 1975, eles lançaram dois discos na Austrália, um chamado High Voltage e o outro TNT. Em 1976, eles decidiram meter as caras, saíram da Austrália, foram para o Reino Unido para fazer turnê, no meio do movimento punk ali, na efervescência do movimento punk, e se deram tão bem que acabaram conseguindo um contrato para a distribuição internacional com a gravadora Atlantic. E aí nós vamos ao primeiro disco da banda que foi lançado internacionalmente. Estou falando aí do High Voltage, disco aí de 1976. O High Voltage, na verdade, ele é uma... A gravadora não quis lançar de uma vez os dois discos na época que eles já tinham lançado na Austrália, fez uma coletânea dos dois discos. Então, nesse disco você tem sete músicas do disco TNT, que tinha sido lançado no ano anterior, e mais duas do High Voltage, australiano, que tem uma capa diferente. E aí dá para sentir bem a diferença. As duas músicas do High Voltage australiano, eles têm uma sonoridade um pouco mais pop do que a do TNT. O TNT já é o ACDC que todo mundo conhece, que todo mundo gosta e admira até hoje. Ele é um disco excelente de rock e tem uma pegada de blues muito forte. Essa é uma característica que vai pautar grande parte da carreira dos australianos. Produção do Harry Wanda e do George Young, que... George Young, irmão do Angus e do Malcolm, os dois fizeram parte do Easy Beats, e eram os produtores também dessa banda. Como destaques, aí eu coloco It's a Long Way to the Top, que foi o primeiro videoclipe do ACDC, além de Live Wire, TNT e High Voltage. A nota que eu dou para o High Voltage é cinco. Demian, qual nota que você dá para o High Voltage? Puta alvo de estreia, né? De ponta a ponta, da primeira até a nona faixa, nota cinco. Cinco! DJ, sua nota. Cara, é que nem o Marco Demian falou, de ponta a ponta, nota cinco. Não tenho nem o que falar do High Voltage, Mas cinco. Então quem vai Demian? Demian, Demian. Vamos agora, né? Para o segundo álbum do ACDC, Dirt Deeds Down Dirt Ship. Segundo álbum da banda australiana, lançado em 1976. Seguindo, né? O excelente álbum de estreia, eles continuando a fazer, seguindo bem a linha do High Voltage. Dirt Deeds Down Dirt Ship, a música que abre o CD, até hoje, eles tocam no set list da banda. A puta de uma música, né, meu? Tanto é que não saiu, né, do set list. Na discografia, vamos lá, Boa e Scott, eu colocaria esse álbum como quinto. Não é ruim, jamais. Não puta, não play. Mas se pegar não vamos pensar que eu tô falando mal do álbum, né? Não, se pegar do Boa e Scott, né, do primeiro até o quinto álbum, eu colocaria esse em quinto. Não é o meu preferido, porém, é um puta de um play. Eu destaco as faixas, né, Dirt Deeds Down Dirt Ship. Rocker, tinha que estar em todo o show da banda, puta de um rock and roll fodido, né, com aqueles acordes simples do do Andy Young, mas acelerada, estilo em si de si mesmo. Problem Child, também uma música que eu curto bastante, pra mim também é um dos destaques. E nesse álbum eles têm uma, né, tipo uma balada blues, né, não é bem uma balada, mas uma música mais lenta, seguindo a The Jack, que foi lançada no High Voltage, que é Ride On. Porque na verdade CD Speed, eu acho que até hoje, não, até hoje não fizeram uma balada comercial. Eles podem ter uma música mais lenta, essa aí calcada num blues, né, que é Ride On. E aqui eu destaco nesse álbum aí o Bom Scott, né, Bom Scott cantando pra caramba. Acho muito legal a forma com que ele canta a música Big Balls, o jeito, né, como que ele canta essa música, isso vai ser caracterizado aí pelos álbuns que ele lançou pela banda. Minha nota nesse play aqui, Dirt Deeds Da Undership, tem que ser cinco, né, não tem jeito. Puta num play também. Não é o que eu mais gosto, mas nota cinco. Marco, sua nota. Ah, nota cinco também, não tenho o que falar. Puta num disco, nota cinco. Só um detalhe, eu tomar liberdade de acrescentar, Rocker, que você citou, na verdade faz parte desse disco aqui, do TNT australiano, que a gravadora colocou essa música e sacou a Jailbreak pra lançamento internacional, mas não tem o meu porquê. Imagina esse disco com a Jailbreak. Cris, qual que é a sua nota? Não, não precisava sacar nenhuma nem outra, né, era só colocar Jailbreak aí. Sim, verdade. Cris, qual que é a sua nota? nota cinco. Aracid Almeida, Aracid Almeida, tá feliz hoje, hein? É cinco, é cinco, eu não quero... Nota cinco é muito. Beleza, vamos falar agora... Continuando com o Cris agora aí. Vamos falar agora do play que é maravilhoso. Cris, antes de colocar aí, o Afonso tá assistindo o programa, o grande empresário aí de Mogi das Cruzes, né, o dono da Metal Mania que é Afonso... Não faz propaganda não. Sabe o que ele falou aqui pra mim? Não, mas sabe o que ele falou? É o comentário da Temian, tá com o nariz gigante na tela. O cara veio pra falar isso, né? Vai cadê ele? Ele não tá no chat. Não tá no chat, ele tá vergonhadinho, ele mandou aqui no meu WhatsApp. Não faz propaganda não, tem que fazer propaganda, tem que pagar, mano. Então, eu só fiz o primeiro anúncio, agora se ele quiser mais, vai ter que pagar. Vai ser difícil. É, a gente pôs o logotipo dele no cantinho aqui, cara. Então, falando agora, agora é a minha vez pra lá, falando do Playlands Up 77, que eu acho foda, essa fase com o Bono Scott é maravilhosa. Let There Be Rock, lançado em 77, puta, pega os brilhos aí, cara. Puta de um disco maravilhoso. É, por muito tempo na minha vida, cara, quando eu era mais novo assim, cara, eu sempre gostei, saca, quando a gente começa, quando eu comecei a ouvir CDC assim, eu comecei a ouvir com o Brian Johnson. Então, durante muito tempo na minha vida, eu gostava do Brian Johnson, cara. Mas, quando eu comecei a comprar os discos, a fase, o primeiro disco que eu ouvi com a fase com o Bono Scott foi o Dew Break, cara. E, não tem como, cara, Brian Johnson é foda, mas a fase com o Bono Scott é maravilhoso. E o Dew Break, cara, cara, parece uma coletã, cara? Doggy T-Dog, só tem clássico aqui, Dewberry Rock, Problem Chai, que já tinha saído no anterior, e rolar o Rose, cara. Puta de um disco maravilhoso. E, cara, não tem como não dar nota 5 para um disco desse, cara. Na verdade, a gente tem que até aumentar e pôr nota 10, cara. Ledberry Rock, na minha opinião, puta, nota 5 para esse disco aqui, cara. Eu vou perguntar para vocês, mas eu já até sei que nota que vocês vão dar. Marco, que nota que você dá para o Ledberry Rock? Nota 5, com certeza, não tem nem o que pensar. Puta de um disco, ali o CDC consolidou o som mesmo, né? Demian. Concordo com você, Marco. Aqui, em CDC, consolidando o som dele, são característicos que daqui para frente ia ser feito nos próximos alvos. Puta play, nota 5, com certeza. Não tem como, cara. Disco maravilhoso. E vamos continuando aí falando. Marco, você prossegue aí. Vamos lá do Power Age, Power Age, o penúltimo disco desse DC com o Scott nos vocais, né? e também estreia do baixista Cliff Williams, que substituiu o Mark Evans, que tocou nos primeiros discos e que se firmou aí até hoje na banda. Nessa altura, né? Empregão, hein, Marco? Empregão, hein, Marco? Empregão, hein? Empregão, porra. Ah, mas é um cara que tem o papel dele ali, cara. É um cara que segura a onda ali também. Sim, claro. Empregão e backing vocals ali. O cara é... O cara é... O cara é bom. Nessa altura, como a gente acabou de falar, o som da banda no Power Age, o som do DC já estava consolidado, né? E vale também ressaltar esse foi o último disco da Era do Bom Scott a ser produzido pela dupla Wanda Young. Eu acho particularmente esse disco, eu acho que ele... Se você for comparar com, por exemplo, Lether B-Rock, Power Age, ele tem uma sonoridade um pouco mais blues rock do que o anterior. Tem várias músicas aí que... que puxam mais um pouquinho para esse lado do blues rock. Lether B-Rock estava mais rock and roll, hard rock mesmo, mais pesadão. E Power Age deu um som mais, assim, uma produção até mais lapidada, né? Por parte dos dois. E várias músicas aí, mas puxando para o lado do blues rock. Power Age, também é interessante observar que a turnê desse disco gerou o primeiro disco ao vivo da banda que foi o If You Want Blood. Disco clássico ao vivo aí com o Bom Scott nos vocais ainda. Destaques para mim, Faixa de Abertura, Rock and Roll Damnation, Riff Raff, que durante um bom tempo abriu os shows do ACDC com o Bom Scott, além de Sin City, What's Next to the Moon e Gone Shooting. Tudo? Quase tudo, é. Já dá para imaginar que a minha nota é cinco, né? Não tem como dar outra nota para um disco desse. Demian, qual que é a nota que você dá aí para o Power Age? Outra play explodido, mano. Esse play é maravilhoso. Como você falou, concordo com você. Blues Rock, nota cinco. Cris? DJ? DJ, só anota. Se esse disco estivesse só Rock and Roll Damnation e Hit and Rap e o resto era uma bosta, o disco já valia dez, cara. Só esses dois já vale o disco, cara. Só que as outras músicas estão no nível dessas duas ainda. É, cara. É foda. O ICD-C com o Bono Scott é foda, cara. É, cinco, cara. Não tem nem que nota, não tem nem que falar desse disco. E, cara, eu vou se disser para você, a Rock and Roll Damnation é uma das músicas que é uma das minhas músicas preferidas do ICD-C, cara. Eu acho esse som maravilhoso, cara. Puta, Rock and Roll é muito louco, cara. Foda. A voz do Bono Scott é foda, cara. Mas vamos passar tudo aí. Demian. Vamos lá falar agora do último álbum com o lendário vocalista Bon Scott. Highway to Hell. Esse álbum é a cereja que faltava no bolo do ICD-C. É, álbum fantástico. Para mim, na minha opinião, é o meu preferido da discografia do ICD-C. É o meu álbum número 1 e teve, né, a mudança de produtor. Saiu, né, do Bob Young do Harry Vanda e indo para o Robert Muttland, né, que já tinha produzido Fleetwood Mac, umas bandas mais, mais leves, né, na época, assim. Não tô lembrando de outra banda aí, mas o Marco pode, acho que, ajudar. A gente teve Fleetwood Mac e a banda do Bob Keldorf, né? Isso. E a banda do Bob Keldorf, né? Depois a gente produz o Death Lepper, né? É, depois o Death Lepper. Depois do Highway to Hell, ele ficou milionário. Ah, não. Aqui é o álbum, né? Mas você vê a diferença de gravação, né, dos álbuns anteriores para esse álbum. Aqui, o nível de gravação, puta, aqui é tudo perfeito, né, meu? É. Meu, assim, eu vou falar para você, eu coloco esse álbum alto, já ouvi ele hoje, como eu ia falar dele, ainda ouvi mais uma vez, você coloca ele no talo, ele é maravilhoso, do começo ao fim. Highway to Hell virou um hino, né? Acho que transcendeu até o rock. Qualquer um sabe que Highway to Hell, até quem não curte rock sabe que Highway to Hell é do específico. Até no serial do House já tocou Highway to Hell, cara. É, né? Então. Ele tocou na guitarra. Não se vê. É. E, assim, o último, felizmente, o último com o Boiscote, eu acho, no ICDC, enquanto estava o Boiscote, ele dividia o protagonismo com o Angus Young. Era o Angus Young do lado e o Boiscote do outro, porque ele tinha muito carisma. Você pega para ver os shows, para ver os clipes, ele era muito, mas muito carismático. aquela cara de bêbado, safado, né? Aquele time, mano. Porra, era demais mesmo no ICDC. E a voz dele também. Eu gosto, eu gosto, todo mundo sabe, já falei, que a fase com o Boiscote é a minha preferida. Com o Brian Jones, que a gente vai ver logo em seguida, eu gosto também, mas fase de ouro do ICDC, ele termina no Highway to Hell, esse play maravilhoso de 1980. E como a gente tinha falado aqui, o Boiscote morreu em fevereiro, fevereiro de 1980, se não me engano. E a morte dele, puta, estava com um cara, foi sair nas baladas, um amigo aí, e aí o cara deixou ele dentro do carro, estava bêbado, não acordava, no banco de trás do carro, chamou, chamou, e o cara não acordava. Porra, o cara, ao invés de tirar o cara do carro, deixou o cara lá no friozão. E aí foi ver no outro dia, no outro dia, o cara estava colendo, aí já estava morto. E aí falam, que provavelmente, morreu por causa da bebedeira e com o frio que estava, aí ele acabou falecendo. Uma pena, 33 anos, novo pra caramba, tinha muito ainda para oferecer. Apesar de começar mais velho, que os outros integrantes da banda, ele era o cara, boa pinta, boa pinta não, legal, o cara conheceu como Boa Praça, não é? Boa Praça, né? O cara que era considerado Boa Praça, todo mundo gostava dele, amigo de todos, amigo de todos, era amigo. Vou acabar o programa, vou acabar depois dessa, eu não aguento mais. Era o cara Boa Praça, todo mundo gostava dele, entendeu? O cara amigo de todo mundo, fez amizade com... fez amizade com o Osborne, com todo mundo. Minha nota pra ECD, eu errei, eu errei, é normal, ao vivo, ao vivo, isso aí é quem faz ao vivo, né? Chufeiro, caralho, tinha nem dente, tinha nem dente, filha da puta. Nota 5. O DJ adorou, até passando mal. Próximo, próximo álbum. Pera aí, deixa eu dar minhas notas, tem que dar minhas notas, eu ia perder até o rebolado. marco, marco, só anota, só anota. Eu já sei, mas pode falar. Nota 5, não tem nem o que falar, cara, nota 5, Hell to Hell é clássico imortal, é o meu top 2 do ECDC, nota 5. Cris? Vou dar minha nota, eu vou dar nota 5, boa pinta. Eu errei, é boa praça, eu quis dizer boa praça, vocês são bons. Eu tô a ferrar no nosso grupo, cara. Agora vamos sério, vou tentar conseguir falar sério. Agora vamos sério, vocês me corriam se eu tiver errado, uma vez eu vi uma entrevista do Rick Rubin, ele fala que o High Way to Hell é um dos discos, a produção do High Way to Hell, é a melhor produção que ele já viu na vida dele, cara, o sonho dele era ter produzido o High Way to Hell, ele falou que a produção honesta que tem do Rockwell, é o High Way to Hell. Se perguntaram pra mim, qual a melhor produção que você fala, ele falou que é o High Way to Hell de CDC, e é que nem o Demian falou, não tem como não dar nota 5 pra descobrir a fina inteira Boniscote, cara. Cara, é que o Demian falou, ele era bonito, quer dizer bonito não, era simpático. É que nem o Demian falou, quando era pra fazer ele, ele dividia com ambos, né, cara, porque os dois eram doidão, e ele dividia com ambos a doideira do palco, tipo frontman os dois, assim, né, cara, e foi, o cara morreu, foi fonte, tava chegando no arregaço, assim, né, cara, e o cara morreu bestamente, mas fazer o quê? Mas é nota 5, cara, não tem por que não dar perfeito, que nem eu falo, se o grafim com Boniscote é perfeito, cara. Passando pro próximo álbum, que agora sou eu que falo, saiu de um disco perfeito, e entra num disco também, que é um dos discos mais foda, que tem na história do rock. Mais perfeito ainda. É, cara, o Boniscote é foda, mas o Brian Johnson entrou aqui, e mostrou o trampo, cara, o Brian Johnson arregaçava de cantar, e é o Back in Black, um disco clássico, do ICDC, do rock and roll, lançado em 1980, mano, quem não conhece o Back in Black do ICDC, cara, e fala que gosta de rock, se mata, cara, o cara que não conhece o ICDC, o Back in Black, cara, todos os sons, Back in Black, Hell's Bell, Shut the Thrill, cara, olha isso, cara, Shake Aleg, You Shoot My Nylon, meu, só tem um clássico aqui, cara, e é que nem, cara, que nem o Marco falou, ele fez um comentário, que não é pra qualquer um tocar no ICDC, cara, principalmente o Baixista e o Batera, cara, porque o ICDC é uma banda de rock and roll, é uma banda reta, cara, o Baixista tem que ficar, dom, 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 é reto, e o Batera, ó, o Phil Rude, ele é fodido, cara, porque ele é o cara perfeito pra tocar no ICDC, cara, ele sabe como que é o som do ICDC, cara, e por mais que tocou o Simon Wright, o Simon Wright, puta do Batera, tocou com o Dio depois, e tocou o Chris Slade, que é um puta do Batera também, que entrou no ICDC, tocou a cara, fez a cara do ICDC, mas não adianta, cara, o Phil Rude, cara, ele sabe como que é o som do ICDC, cara, e que nem o Marco falou, cara, não é pra qualquer um tocar no ICDC, não, cara, o Malcolm Young era um dos baixistas, era um dos guitarristas da base mais fudidos que tinha, cara, então, é que nem eu falo, cara, pra tocar no ICDC tem que ter culhão, mano, tem que ser um puta do baixista, e um Batera fudido, pra segurar aquela, a levada, e é uma no bumbo, e é uma no bumbo, só aquele rock and roll, não é pra qualquer um, cara, então, falando do ICDC, do Back in Black, um dos discos mais fudidos, e mais vendidos, eu não sei se até hoje é, um dos discos mais vendidos da história da música, acho que foi 45 milhões, Marco? Passou de 50 já, passou de 50 milhões de discos, é o disco de rock mais vendido da história, e é que o Demian falou, cara, não é nem cara que curte heavy metal, metal, você toca Back in Black, em balada de boy, os playboy gostam também, então, Back in Black, e High Way to El, virou o clássico da balada, puta play, Back in Black, quem não conhece, se você curte rock, não conhece Back in Black, se mata, você tá errado, vai tentar o comércio, tenta o comércio, tenta outra coisa, nota 5, cara, não tem outra coisa, só falando da mudança de vocalista, Bon Scott era um puta do vocal, característico, aquele vocal dele, pingução, é a pegada do CDC, a fase do Bon Scott, bonito, querido Demian, fala, é um cara bonito, bonito Demian, você tá foda, hein, cara, mas a fase dele, cara, a fase do Bon Scott, aquela fase Bon Scott, cara, quando entrou o Brian Johnson, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, o CDC virou uma banda séria, cara, eles viraram uma banda séria, deixaram aquele ar de pingaiada, de porra louca, eles viraram uma banda mais voltada para o metal, cara, eles viraram uma banda séria, olha, com o Brian Johnson, perdeu um pouco aquele lance rock'n'roll, festinha, tá ligado, eles ficaram uma banda mais séria, e, cara, e o Brian Johnson entrou rebentando com tudo, cantava pra caralho o Brian Johnson, cara, então não tem como dar nota 5, cara, é o Demian ou o Marco que dá nota agora? Eu? É o Marco, Marco, é com você, cara. Juan, acho que de 0 a 5, nota 5 é pouco, para o Black in Black, é o meu disco favorito do CDC, é um do meu, integro o meu top 5 pessoal aí, de discos, e, assim, eu acho que quanto a sonoridade, sim, esse disco ficou mais sério, quanto as letras, a temática, a sacanagem é a mesma. É isso, o controle é a mesma sacanagem, é, cara, as letras, sacanagem é a mesma coisa, não mudou em? Sem cortar o que você estava falando, é só avaliar, tipo, a postura dos caras, assim, né? Não, a sonoridade, sim, a sonoridade, com certeza, ficou um pouco mais, eles diminuíram um pouco nas influências de blues, né? Mas nota 5, para o Black in Black, Demian. Ô, Demian, só uma pergunta, você acha o Brian Johnson bonito também? Não, esse é feio pra caralho, né, mano? Puta que pariu. Por isso que ele não gosta tanto do CDC, Brian Johnson. Por isso que ele não gosta tanto do CDC, Brian Johnson. Brian Johnson. agora descobriu, mas... Brian Johnson descobriu. Eu nunca, eu nunca disse que não gosto do Brian Johnson. Eu prefiro o Boa Scott. É diferente. É diferente. Sem boina. Sem boina. Colocou boina, ele não gosta. Não, puta vocalista também. É que os álbuns, o estilo de música feito com o Boa Scott, eu prefiro. Mas é um puta de um play. É, porra, vai falar o que desse álbum, meu? É, do primeiro, é o meu segundo, é o meu segundo álbum preferido, esse CDC, o top 2. nota 5, com certeza. Fudido. Vamos lá, continuando, sou eu, continuando a falar agora do próximo disco aí do, do CDC, For Those About Rock e Salute You. Disco de 81 do CDC, o segundo disco e o último, né, produzido pelo Robert John Moutiland. For Those About Rock que foi o primeiro disco da banda a atingir o topo das paradas nos Estados Unidos. E eu acho assim, ele não só ele mantém, né, como a gente acabou de falar aí, no Back in Black, apesar das letras, a sonoridade, opa, saúde, no Back in Black a sonoridade ficou um pouco mais puxada aí pro Heavy Metal. E eu acho que eles deram uma aumentada até nessas influências aí pro For Those About Rock. O que, de certa forma, não deixa de, mostra aí uma banda que ao mesmo tempo que mantém a sua identidade, eles estão antenados com o que está acontecendo na cena, né. Não dá pra deixar de levar isso em consideração também. Pra mim, pelo menos tem um, pelo menos tem um clássico imortal nesse disco aí, que é a música título, né, que fecha os shows até hoje. A banda inteira instruindo aí no desempenho aí das músicas. Brian Johnson ainda cantando demais, assim, ótimas músicas e mais um disco aí que, pra mim, é top 5 do ICDC. Destaques, além da música título, claro, né, que essa daí acho que nem precisava colocar, essa meio que é o concur, né. Tem Let's Get It Up, Injected Venom, Evil Ox, e Night of the Long Knives. Pra mim, nota 5, queria só aproveitar aí rapidinho, mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo aí. O Rubens Carvalho, tá vendo aí, já deixou uma mensagem pra gente aí, o Reginaldo também, tá assistindo. Maggie Brilhante, um abraço pra vocês aí. For Those About Rock, pra mim, nota 5. Demian. O vocalista aqui não é boa pinta. Não é boa pinta. Esse DC, For Those About Rock, nota 4,5. Puta play também. Não dá pra, não dá pra dar 5, porque eu vou igualar. É, não dá pra igualar com o Back in Black, mas Back in Black é top, esse é 4,5. Tem que dar uma diferença, não é igual o Back in Black. Não chega, não chega, não chega aos pés do Back in Black. Aliás, não tem nenhum que chega aos pés do Back in Black na fase Brian Jones. Na fase Brian Jones. Agora, 4,5. DJ, qual é a sua nota? Não, o Back in Black é foda, cara, mas o For Those About Rock merece 5, cara, merece também, cara, não tem como. Só acrescentando o que o Marco falou aqui, eu vou agradecer o pessoal aqui, ó, eu dei uma olhada no chat aqui rapidinho agora, o Rubens, de novo, Rubens, valeu, deixa eu dar uma olhadinha aqui como tu faz coisa aqui, se não fica chato agradecer o pessoal aqui, Rubens, Fernando, Reginaldo, valeu, Marco aqui de novo, Reginaldo, deixa eu só ver o pessoal aqui, a Maria, valeu Maria, a presença de novo ali, ela tá sempre assistindo, e a gente vai vendo aqui, beleza, pessoal, a gente vai dando uma olhada no chat aqui e agradecendo vocês aí, falou? Beleza. É o Demian agora? Demian, continua. Sou Joe, sou Joe. Desculpa. Vamos lá, em CDC, álbum de 1983, click of the switch. Na minha opinião, na minha opinião, já vem a minha opinião, na minha opinião, o álbum mais injustiçado do CDC. Ah, o Ufa. É o mais injustiçado, é o mais, mas porque tem muita gente que não curte esse álbum. Eu já falei pra vocês o que eu acho, ele não tem um hit como tem o Fordosa Bot Rock, eu acho que faltou só isso nesse álbum, uma música marcante que nem a Fordose. Ele ia estar no mesmo nível da Fordosa Bot Rock. Muito bom também, e ele acaba com a parceria de produção com o Robert Multiland, né? E o Multiland gravou Highway to Hell, o Back in Black e o Fordosa Bot Rock. Esse daqui foi gravado pelo ACDC. Foi gravado pelo ACDC. Puta, eu acho esse play muito legal, muito bom. Eu destaco as músicas Wise in Power, This Rock is on Fire, Click of the Switch, Landslide, Guns For Hire, Badlands, umas músicas assim que eu destaco desse álbum. E lembrando que aqui começou uma treta, o DJ colocou aí do Phil Hood e aqui começou a desandar, o Phil Hood com o Angus. Começaram a trestar bastante, ele participou da gravação desse álbum. Só gravou o disco, só, né, mano? Gravou o disco, a turnê, entrou em Simon White com 20 anos de idade, se eu não me engano, né? 20 anos, o Simon White assumiu as baquetas aí do ACDC. Puta play, minha nota pra esse play é 4,5. É, esse aí, cara. É, mas depois o bicho pega, calma. Agora, Marcos, Marcos, sua nota. Minha nota pra Flick of the Switch é 4,5 também. Excelente disco aí, eu achei que deu uma leve caída com relação aos anteriores, mas ainda assim, uma leve caída em questão desse DC e é clássico de qualquer outra banda, 4,5. Cris? Cara, por incrível que pareça, cara, eu dei 4,5 também, mas eu acho, puta, que nem o Demian falou, um puta disco injustiçado e apesar de não ter os clássicos, de ter algum dia alguma música que virou clássico, a Flick of the Switch é uma música famosa, cara, só que não virou um clássico, saca? Mas eu ainda eu gosto muito desse disco, eu acho que nem o Demian falou, um disco injustiçado, um puta de um play legal, o Brian Johnson arregaçando, cantando pra caralho, pra caralho, assim, pra caralho. Então, cara, só resta me dar 4,5, porque também não dá pra comparar com o For Do Us About Rock e o Back in Black, mas não deixa de ser um puta álbum do CDC, o Flick of the Switch, e realmente, que nem o Demian falou, é um álbum injustiçado, cara, mas eu dou a nota 4,5, puta de um disco fodido. Marco, é com você, cara. É, agora é com você, Cris, próximo disco aí. Ah, é comigo. Na verdade, é com você. Esse disco é foda, cara, é bem louco, cara. Esse disco é o DJ, DJ, esse disco não é boa pinta. Cara, é um disco que, inclusive, fazia até tempo que eu não ouvia, a gente estava conversando aqui para fazer sobre a discografia do CDC e fazia um tempo que eu não ouvia, cara, e eu peguei para ouvir, para dar uma ouvida de novo, enfim, a gente tem que ouvir, saca, precisa dar uma ouvidinha antes. Eu mudei, eu mudei a minha opinião sobre esse disco. É, o disco, deixa eu pôr aqui a capa primeiro, Fly on the Wall, lançado em 1985, cara. É um dos poucos discos, se não for o único, eu não dá para, é um dos poucos, se não for, se tiver mais um, mais dois, que não tem o ângulos na capa. Você acha que se for esse, o Razor Zed não tem, mas deve ter mais uns dois. É, Fly on the Wall. Rocker Doce também não. É, Rocker Doce também não. Fly on the Wall. Cara, fazia um tempo que eu não ouvi esse disco, peguei para ouvir essa semana de novo, a única coisa que eu acho que ficou esquisita é que o Malcolm e o Angus se meteram a querer ser produtor que eles não são produtor. Então, o som da matéria ficou meio esquisito mesmo, mas, cara, eu tinha uma, eu fazia muito tempo que eu não ouvia, mas depois que eu ouvi, o disco é foda, cara, eu gosto muito também, cara, não é o meu predileto, mas tem música boa para caramba, a gente até discutiu, eu e o Demião Marcos a semana inteira sobre esse disco e Fly on the Wall é um puta som, Shake Our Foundation, Danger é um puta som, cara, fazia tempo que eu não ouvia o Fly on the Wall, outro som que fazia muito tempo que eu não lembrava desse som e eu peguei quando eu ouvi a Stand Up, que eu achava esse som bem louco, eu falava, puta, quanto tempo que eu não ouvi esse som, cara, fazia tempo que eu não ouvia o Fly on the Wall, cara, porque, saca, eu ficava na cabeça que, puta, esse disco não é muito legal do CDC e eu não ouvia, cara, mas, cara, é que nem eu falo, não dá para dar uma nota 5, né, cara, porque o Back in Black, For Nos About Your Walk e não tem como dar uma nota 5, mas eu vou te falar, cara, é que eu sou meio puxa saco do CDC, né, cara, mas eu fui até além do que eu acredito que o Demião vá, cara, eu dei nota 4 para o Fly on the Wall, cara, caraca, exagerado de mim, exagerado, aí eu falo, cara, eu fazia tempo que eu não ouvia, mas eu ouvia assim, falei, pô, meu, e ressaltando, tudo bem que eu falei isso, eu dei o meu programa, mas isso aí não, o Brian Johnson está cantando pra caralho nesse disco aqui ainda, ele está cantando muito, eu dei nota 4, cara, fazia tempo que eu não ouvia, eu peguei pra ouvir de novo, eu lembrei de músicas que eu nem lembrava, e eu falei, puta, meu, nota 4 pro Fly on the Wall, cara, Marco, você dá nota agora. Cara, eu vou, eu vou explicar o porquê, eu cheguei a pensar em dar nota 5 pra esse disco, mas eu vou explicar o porquê, tem uma questão aí sentimental, foi o primeiro disco do ACDC que eu acompanhei desde o lançamento, porque não estava conhecendo, então o primeiro disco que eu vi saía assim, que eu falei, pô, legal, foi o Fly on the Wall, então eu ouço esse disco basicamente desde 85, 86, então pra mim é um puta de um disco, só que assim, eu não posso dar 4,5 pro Free Copy of the Switch e dar 5 pro Fly on the Wall, então eu vou dar 4,5 também. Minha nota pro Fly on the Wall é 4,5. Demian. Vocês estão loucos, pelo amor de Deus, me fala, me fala, esse álbum aqui é o mais fraquinho da carreira do ACDC. Não, não é. Não dá, é o mais fraco, produção horrível, a produção desse álbum é horrível, cara. Músicas abaixo, o ACDC, ó, entrou, entrou num declínio, foi um desgaste, e foi nesse álbum. Esse álbum é o pior da carreira. Minha nota pra ele, ó, o Rubens de Carvalho deu 2 pra ele. Aí, nota 2 tá bom, eu vou dar 2,5. Eu vou, não tem nenhum sentimento nesse daqui, eu ouço ele, meu, dá vontade de tirar. Fraco, nota 2,5 nesse álbum, 2,5, tô sendo bom ainda, viu? O Rubens de Carvalho, cara, é um absurdo, cara. Você vai preso, Demian. Ô, Cris, você vai ter cortado o microfone dele, cara. Tocca o barco, Deus me livre. Deus me livre. Eu vou ter cortado o microfone dele, cara. Só pra terminar, Marco, não quero cortar você. É sério mesmo, fazia muito tempo que eu não ouvia o Fly in the Wall, porque eu ouvi naquelas épocas dos anos 80, assim, começando a ver. Eu diria, a gente sabe que você não ouvia porque ele é ruim pra cacete, você não tem vontade de ouvir. Então, eu peguei isso, porque o Fly in the Wall era muito chato. E aí, eu lembrava só do Ticket Foundation, Fly in the Wall, e aí eu falei assim, puta, toda vez que eu pegava pra ouvir, eu falava, putz, esse disco aqui é meio foda, mas, cara, eu peguei pra ouvir essa semana que eu precisava ouvir, que eu falei, pô, eu vou falar do disco, faz tempo que eu não ouço, e é verdade, cara, eu peguei pra ouvir, fazer a música aqui que eu nem lembrava, cara, que nem eu falei, stand-up, cara, danger, cara, puta, eu não lembrava desses sons aqui, cara, e eu falei assim, porra, tudo bem que não é um back in black, não é um fordoso about rock, nem fica o suíte, mas é um absurdo você dar dois e meio, tem que tomar chileirinho. Ainda tá nisso? Dois e meio. Tá bem, ainda fui bonzinho. Eu quero ver quando tem o bagulho do menuar, que eu vou dar menos 10 para os discos do menuar, só para ele ficar bravo. Aí o Demir vai chorar. Eu não sou fã de menuar, não. Eu só quero ver o próximo disco que o Demir vai falar, tem que bater, eu vou cortar o áudio dele aqui, cara. Corta, devia ter cortado agora, já. Quem que é o próximo? Vamos lá, eu sou próximo, e falar do próximo disco de estúdio do SDC, que é o Blow Up Your Video, disco de 1988. nesse disco, depois de algumas experiências mal sucedidas de gravação, eles voltaram para aquele time que está ganhando, que é o Harry Vanda e o George Young. Então, o disco mais uma vez foi produzido pelos dois, e parece que ajudou a banda a dar um... Ajudou a banda até a dar um boost, até a questão comercial do disco. Ele vendeu mais que os dois discos anteriores juntos, quer dizer, o Click on the Switch e o Fly on the Wall. É um disco que eu gosto bastante também, também acompanhei desde o lançamento, acho que ele continua com aquela fórmula ali do Back in Black para frente, que é um pouco mais hard and heavy, deixando um pouco o Blues de lado. Olha a Maria de novo aí. Oi, Maria. Olha o Demian falou mal do Fly on the Wall. Caga nele. Fala aí, Mar, pode continuar, cara. Então, é um disco que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que é um disco comercialmente a UCDC recuperou um pouco do fôlego que perdeu nos dois discos anteriores. Você não tem como negar, esse disco dos anos 80 deu uma derrapada comercialmente falando. E com esse disco eles voltaram para as paradas e voltaram a fazer shows grandes que eles sempre fizeram. Para mim, tem alguns destaques nesse disco. É um disco que eu acho no geral bastante legal. Um disco inspirado. já é o segundo com o Simon Wright na banda e acabaria sendo o último com o Simon Wright na banda. Simon Wright entrou moleque para esse disco. E segurou, acho que segurou bem o B.O. na ausência do Phil Rudd. Destaques para esse disco. Eu falo, aponto Hit Seeker, claro, que foi o primeiro single. That's the Way I Want to Rock and Roll, além delas Kissing Dynamite e This Means War. A nota que eu dou para o Blu Upper Video é 4,5 também. Demian. Mas vocês são puxa, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ICDC, Blu Upper Video. Ah, meu, mas também depois de um alvo fraco como o Fly on the Wall tinha que melhorar um pouco. Mas não foi muito não. Nota 3. Eita! Cris. Jay, Jay, só nota. Cris, corta o áudio do Demian aí, por favor, cara. Opa, estamos voltando aí, está voltando. Nota 3 eu dei, Cris. Você, só nota. Não sei o que aconteceu aí. DJ parou? É que vocês ficam falando mal de coisa ruim? Vocês ficam falando bem de coisa ruim? Começa a travar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fica falando bem de Flávio, dando nota 4,5 no Blu Upper Video, aí dá isso, trava. Olha, vou pegar um poderinho. negócio aí, mas saiu até do ar, vacio, cara. Nossa senhora. Ficam falando, meu, vocês dão nota 4, 4,5 no Zalbo Fraco desse de si, aí trava, filho. Olha lá, olha o DJ travando aí, ó. Ô, Demian, eu vou comprar um cotonete para você, cara, a gente está precisando ouvir direito o negócio, cara. Ah, ouvi muito bem, ouvi pra caramba. Voltou, né? Voltou agora, voltou? Voltou. Voltou. Tá dando umas travadas aí, caramba. Aí, agora tá melhorando. Beleza. Cris, qual a sua nota para o Blu Upper Video? Eu nem ouvi o Demian falar, cara, mas tudo bem. Não, não falei nada, Cris, só dei a nota, nota 3. Nota 3, eu dei a nota 3 e falei, vai, Cris. Marcos, deu para o Demian. Porra, Demian. Sim, cara, nota 3. Ah, vou do regular, né? É uma época assim, cara, é uma época assim que a gente estava, sei lá, cara, é nem foda. Eu acho um disco legal também no CDC, não acho, não dá para se comparar aos discos que a gente já falou lá, Burn Us About Rock, mas, cara, também não considero um disco ruim, é que nem eu falo, o CDC não tem disco ruim, tem os pica lá em cima e tem os picos legais, assim, cara, eu já não penso igual o Demian, assim, cara. Eu dou nota 4 para o Blur Up Your Video, cara, eu acho um disco legal, foi uma época do Hit Seeker que o clipe passou para caramba, a gente assistiu o clipe, é, cara, eu gosto, cara, eu acho o disco bacana, eu dou nota 4. agora é o Marco, agora é o Demian, sou eu, sou eu, pronto, sou eu, né, The Razor Zed, de 1990, vamos falar, ó, esse DC vinha numa inhaca do caramba, né, meu, lançando um play fraco como Fly On The Wall, depois lançou, é, uma inhaca do caçama, mano, ô, o cara lança back in back, cordoso, aí vai, meu, vai descendo, aí Fly On The Wall fraco, o álbum mais fraco da carreira, não é um abominável, mas é um álbum fraco, aí vem no Mediano, que só tem pra mim duas, três músicas ali que se salva, que é o Blow Up Por Video, nota, eu dei nota três, eu acho o Mediano, aí o que eles fizeram, meu, não tá mal, né, o Angus e o Mal, que tem que ter falado, porra, tá foda, né, mano, fazendo uns óbvios meia boca aí, vamos, vamos mudar essa porra aí, meu, nós somos a DC, aí quem que eles chamam, produtor, Bruce Farben, pra produzir o álbum, o cara tinha produzido, nada menos que, Aerosmith, Permanent Vacation, é, é, Permanent Vacation, Pump e Get A Grip, aí Bon Jovi produziu, Zeprião Wedge, New Jersey, Van Halen Balance, Van Halen Balance, o cara, cara bom, né, cara bom de produção, porque só, não dá, né, meu, Angus e Mal produzir álbum, não dá, aí produziram, chamaram o cara bom, chamaram o cara, é, 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 foi acertado, foi bem acertado, porque, The Razor's Edge, né, é um play, puta não play, e aqui que eu falo pra vocês, como faz falta um hit, não tem jeito, Thundercruc, é um hit, que até hoje, eles tocam ao vivo, não tem como negar, e assim, eu acho que o álbum começa, de uma maneira bem legal, as quatro primeiras músicas, são fodidas, Thundercruc, Fire Guns, até a comercial, a Money Talks, comercial a gente sabe, que trazendo um produtor, desse porte aí, de Bruce Farben, ele ia levar um direcionamento, né, um pouco mais comercial, mas nem por isso, deixando de ser CBC, você não vê nenhuma balada aqui, não tem nada mudando a característica de CBC. Como a gente conversou na semana, é verdade, o vocal do Brian Johnson, e você começa a sentir o desgaste aqui, eu percebi bem, eu comecei a comparar. Aí ele já começa. Aí começa. Aqui ele começa a dar uma derrapada, ele tá com a voz do Pato Donald aqui mesmo, é verdade, você pega aqui esse álbum, e a turnê que se seguiu, né, e foi a turnê que deu origem ao álbum, né, live, em 1992, né, tá aqui, peraí. Esse álbum aqui, o live, né, foi dessa turnê, é um álbum, com certeza, deve ter sido corrigido muito no estúdio, esse álbum aqui, mas eu acho um álbum legal pra caramba, essa versão dupla aí, eu acho bem legal. Mas voltando ao The Razor's Edge, então, as quatro primeiras músicas, eu acho sensacional. A The Razor's Edge é uma música diferente do CBC, eu acho ela uma pegada meio obscura, eu acho legal o andamento dela, assim, o ritmo dela, bem diferente. E claro, o ACDC vai ter uns tapa-buraco aqui, ele não é um álbum, né, que nem vários ACDC, que você vai de ponta a ponta, tem umas músicas aqui que descartáveis até, eu acho. Mas, comparado ao que foi feito anteriormente, né, porra, não dá, né, meu, comparado ao que foi feito, isso daqui é uma alba-prima, mano, depois os caras lançaram umas coisas mais ou menos, esse alba aqui volta, né, a colocar o ACDC lá em cima de novo. Tem o detalhe da entrada do baterista, né, do Chris Slade, o carecão lá, eu acho ele muito louco também, puto no baterista, entrou nesse alba aqui, do, em 1990. Minha nota pra ele é quatro. Marco, só anota. Chris, na verdade é o Chris agora, hein. É o Chris? Então, desculpa, Chris, só anota. É exatamente como você falou, Demiá, eu não concordo assim com os discos, você falou mal dos discos anteriores. Não, supera, supera isso daí, o cara não é bofim, você acha, você acha, você não gosta, você não acha o Brian de osso bonito, pega. Ó, ó, eu tenho um comentário aqui, ô Chris, ô Chris, eu tenho um comentário aqui, do, do um ouvinte aqui, chamado Afonso, você conhece? Afonso? Eu não sei o que é esse cara aí não, quem é esse cara? Ah, é um cara aí, né meu, tá? Sabe o que ele falou? Fly on the wall, é melhor do que qualquer um do Uriah Rippe. Tô louco! Ele não entra no chat, né, mas ele gosta de convocar aqui. Apesar que eu conheço, eu gosto do Uriah Rippe, tá ligado? Mas é, esse Afonso aí, ele falou, falou bem do Fly on the wall, cara, falou bem do Fly on the wall. mas falou, não, não, vamos colocar no contexto aí, melhor do que qualquer um do Uriah Rippe, aí é foda, né? O Safonso, ele te boa, o Safonso, ele te boa, cara. Continua aí, de ver. Estão falando do Rizor Zed, cara, é... Nota, é um disco do Nota 4, cara. É um disco legal, é... Saga, é... Eu já acho que seguiu a linha, assim, de disco bacana, do Cdc, eu não desmenosprezo os anteriores, mas é... O Chris Leide, ele pegou a cara do Cdc, o Chris Leide, se não me engano, era a batalha de estúdio, ele entrou no Cdc, e pegou o estilo, e exatamente fez como o Cdc é, aquela batida rock'n'roll, isso que foi legal. E... É bem o que você falou, cara, aquele produtor Al Bruce Fairbain, lá, cara, é um puta produtor, cara, que se disse... Nesse ponto, Demian, eu acho que você tá certo, cara, porque o Malco e o Angus, eles olharam e falaram, mano, não dá, a gente não é produtor, cara, a gente não dá pra ficar produzindo disco, cara, vamos chamar um cara, a gente tem condição, e chamaram o produtor de renome, cara, o cara é fodido, esse cara produz só, as bandas top de linha, isso aí é um puta play, né, mano, e o cara tem a visão comercial, que nem você falou, Money Talks, e Thunderstruck, que virou um clássico de CDC, que é o mesmo, se encaixa naquele mesmo esquema de Back in Black, Shookman Alon e Highway to Hell, virou um clássico, que toca em balada de rock, em balada de boy, todo mundo conhece, é o puta do disco legal, eu dou nota 4 pro Razor's Edge, Marco? É, eu acho assim, já vou começar com a minha nota, minha nota também é 4, igual a de vocês, mas eu acho assim, eu acho que deu uma, até um certo ponto, né, né, porque, claro que o Angus e o Malcolm iam deixar o cara descaracterizar totalmente a banda, mas acho que até um certo ponto, deu uma descaracterizada no som, esse tipo de produção muito polida demais, que tem o Razor's Edge, tem músicas boas, é claro, o Thunderstruck é um clássico da banda, isso eu não tenho nem o que falar, eu estava sendo louco, se eu falasse o contrário, mas assim, é um disco aí que eu acho assim, um pouco comercial demais, pro que é o ACDC, eu acho que não tinha essa necessidade toda, pelo menos dessa sonoridade, se não as músicas, pelo menos a sonoridade, ainda assim, é aquela velha história, um disco razoável, do ACDC, é um clássico na mão de outra banda, então, por isso que a minha nota é 4. Cris, agora é você, né, Ballbreaker? Agora eu venho, vamos falar agora do próximo álbum do ACDC, que também segue a linha, pra mim segue a linha do Razor's Edge, cara, é a mesma pegada, o ACDC seguiu essa linha, sim, mas é um disco legal, e eu lembro, quando saiu esse disco, foi a turnê que eles fizeram no Brasil, em 96, não foi, cara? Foi. Eu lembro que, eu lembro que, eu ficava, o Marco passou em casa, eu nunca sei se disso, eu acho que foi uma quarta-feira o show, o Marco passou em casa, eu falei pro Marco, puta, Marco, hoje tem o ACDC, lá no Morumbi, cara, era uma quarta-feira, acho, era dia de semana, e na época eu trabalhava, numa loja, e não ganhava porra nenhuma, cara, não tinha dinheiro pra nada, e eu falei assim, puta, mano, não vou conseguir no ACDC, mas enfim, cara, oi? Tá dando uma travada aqui, cara, mas eu vou falando aí, é o Ballbreaker, Ballbreaker, foi lançado em 1995, eu já, eu acho que o ACDC, seguiu a mesma linha que o Marco falou, começou a dar aquela, meio comercial, eles pegaram aquela, aquela mania, eles viram que o Razor Zed deu certo, e eles fizeram a mesma coisa, aqui no Ballbreaker, e não deixa de ser um disco ruim, clássico, o Hards of Rock virou um clássico, que eu acho, Love Bomb, eu acho, puta, não sou muito louco, Ballbreaker, eu gosto, Bugman, eu acho também legal, é um disco legal do ACDC, não dá pra, eu não dou nota 5, dessa fase aí, depois do, depois do flick of switch pra frente, cara, eu não tenho nenhuma nota 5, mas também eu não dou nenhuma nota 3, do ACDC, então eu dou nota 4 pro Ballbreaker, cara, é um disco legal, mas eu também concordo com o Marco, que ele seguiu a mesma linha, que deu certo do Razor Zed, mas não deixa de ser um disco legal, nota 4 pro Ballbreaker, beleza? é o Demian, não, Marco, é o Marco, vai lá Marco, eu troco as bolas. Pra mim, esse é o disco menos melhor do ACDC, vamos colocar assim, eu sigo ali, o que o Cris fala, esse ACDC não tem disco ruim, acho que dentro desse raciocínio, o disco que eu menos ouço, vamos colocar assim, então vai do ACDC, é o Ballbreaker, produção do Rick Rubin, né? E eu acho que assim, não sei se ele soube aproveitar muito bem, não sei se também, talvez o material que ele tinha a mão na época. Assim, uma sonoridade, o Cris tem razão, a sonoridade seguiu bem a linha, do que foi feito no Razor Zed, já. E o, eu acho que também o Brian Johnson, o Brian Johnson aqui, também acho que foi o fundo do poço, pra ele, em termos de desempenho, em estúdio. Esqueci até de comentar isso aí. O Brian Johnson era aquela época que ao vivo, parecia que estourar a veia da testa do Brian Johnson, porque é, ele não tá aguentando. Ele não tá aguentando cantar. E acho que isso acabou meio que refletindo no disco, assim, depois até o Angus e o Malcolm, já em diversos, até em documentários oficiais, em CD oficial do ACDC, eles criticaram muito aí a produção do Rick Rubin, criticaram muito o Rick Rubin, que ele praticamente nem tava lá, ele tava produzindo o One Hot Minute do Red Hot Chili Peppers ao mesmo tempo, e tava dando mais atenção pro Red Hot do que pro ACDC. Acho que isso acabou espelhando um pouco no disco, que é o disco, vamos dizer assim, menos inspirado da carreira da banda, na minha opinião. Minha nota pra ele é 3,5. Demian. Eu discordo do Chris e discordo do Marco. Discordo do Chris que eu não acho, eu não acho ele nada seguindo a linha do Razor's Edge, eu acho ele mais sujão, né, porque já mudou o produtor, tá certo que o Marco falou do Rick Rubin, mas eu acho ele um play mais sujão, mais pegado, eu acho que puta, eu acho que puta não play, eu gosto desse álcool pra caramba, eu nunca colocaria esse álcool aí como o pior da carreira, né, o Marco colocou o pior? Menos melhor. Menos melhor da carreira, né, jamais, jamais, eu acho um puta não play, eu acho um puta não play, eu gosto pra caramba desse álcool, então, eu discordo de vocês aí, eu dou nota 4,5. Opa! Opa! Nossa! 4,5, hein? 4,5, puta play. Aí ele começou a se acostumar com o Brian Johnson já assim, já não tava achando ele tão feio. Agora é com você, Marco. Vamos lá, vou falar agora de Stephen Perlip. Depois aí do, 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 do fiasco em termos, né, da produção com o Rick Rubin, eles quiseram pegar um produtor aí do momento e acabaram se dando mal, nada como voltar às origens. Stephen Perlip, o próximo disco do SDC, voltou até a produção dos já velhos conhecidos, George Young e Harry Wanda. E, pra mim, pelo menos aí, depois de, dois discos aí, que eles deram uma, meio que vacilada, eu acho que pra mim, Stephen Perlip é meio que uma volta à forma. a sonoridade do disco, até pela produção aí já, do, do, do Vander Young, ele remete um pouco aos anos 70. É um disco, esse disco, eu sempre achei ele meio, na verdade, eu, só o George Young, desculpa, tô falando com o Harry Wanda também, mas foi só o George Young que produziu, sem o Harry Wanda. Acho que até pela presença dele, assim, você ouve uma sonoridade mais voltada aí pros anos 70. Eu acho que nesse disco aí, o SDC voltou a colocar mais influência de blues no som da banda. Eu acho que tem várias músicas aí puxadas um pouco mais pro blues rock, até pelo tipo de produção aí. E é um disco, falar a verdade, eu me lembro, assim, é claro, não tá no mesmo nível, mas eu me lembro muito do Powerade, quando eu ouço esse disco. Acho que pela sonoridade, assim, pela atmosfera do disco, mais até do que pela, talvez pela qualidade. É um disco que eu gosto muito, eu acho que tem vários destaques aí, música Título, Steve Harper Leap, que foi o primeiro clipe, é um dos destaques óbvios, né? Além dela, tem Meltdown, Safe in New York City, que foi outro single do disco, e All Screwed Up. Nota que eu dou pro Steve Harper Leap é 4,5. Demian. Bom, vocês sabem que eu gosto pra caramba desse play, né? Esse play aqui, eu adoro, do começo ao fim. Discão mesmo. Concordo aí, concordo aí, até que enfim, tô concordando com o Marco, né, sobre esse álbum, e até igualando minha nota dele, 4,5 pra essa maravilha aqui. E aí tem o, o DVD, né, é o DVD na Alemanha, como é o nome do DVD? Eu acho muito louco esse show. É, acho que é Steve Harper Leap mesmo. Steve Harper Leap, live, né? Alguma coisa. É, Steve Harper Leap live, né? Live. Puta de um show esse daí, um dos mais legais assim pra assistir. Acho muito louco esse show na Alemanha. 4,5, com certeza. DJ? falando sobre o Steve Harper Leap, com certeza, cara, eu acho, as duas coisas que o Marco, que o Marco falou, que você falou, eu também concordo, cara. Eu acho que o Steve Harper Leap, é, 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 muito melhor, muito melhor que o Ballbreaker, e ele chega quase ao mesmo nível, se não for melhor do Rezor Zed, cara. Eu acho um puta de um play legal, eu acho que o CDC, você vê como que um produtor faz a diferença, cara. Sim. Se mudar de produtor, cara, você vê que o negócio muda, cara. É, foi a mesma banda, a mesma, o Ballbreaker, o Ballbreaker era o, era o Chris Slade ainda, ou já era o Phil Rude? Já tinha voltado. o Rude voltou. Phil Rude volta. É, então, já tava a mesma formação, e o que o produtor não faz, cara. Então, assim, eu, eu, oi? Não, só falando do Phil Rude, os caras, assim, o Phil Rude é o baterista do CDC, né, por mais que, né, é porque o cara é muito porra louca, né, meu, o cara, a gente sabe das histórias dele aí, recente, que o cara deve ser muito porra louca, por isso que deve sair, mas ele é o baterista do CDC, não adianta. Não, é que ele voltou várias vezes. Não adianta, ele é o cara perfeito do CDC, mas é que eu falei, cara, o Steve Hyperlip, exatamente o que o Marco falou, ficou com um ar de anos 70 de novo, saca, é o que o produtor não faz, cara, e eu acho um disco muito superior ao Ballbreaker, nem se compara, muito superior, e eu acho, se não for melhor que o Razor Zed, é o mesmo nível, mas tá ali, cara, e eu, é um disco que eu dou, Steve Hyperlip eu dou um lata 4, cara, o Marco sumiu aí. Cadê o Marco? Ô, Omar, eu dou um lata 4, Steve Hyperlip eu dou um lata 4, cara. 4? Donata 4. Agora é com você, Demian. Com você, Demian. Tá dormindo aí, Demian? Não, tô aqui, Black Ice, Black Ice 2008, essa joia, depois do Back in Black, é que pra mim, é o melhor álbum desse de si, com certeza, na minha opinião. Buscaram de novo um produtor, né, famoso, Brandon O'Brien, né, e a coprodução do Mike Fraser. pegaram os caras top. Isso que deu certo. Pegaram os caras top e lançaram um play ferrado, fudido, puta de um play. Vale lembrar que vieram no Brasil o Demian com a LD Rock fez a excursão pro show. Nós fomos na excursão da LD Rock. Excursão da LD Rock, DJ, o Marco, Afonso, Afonso, Fernando, acho que o Fernando também tava, né, o Fernando, eu não sei se tá ali, o Fernando tava também. Tava acompanhando aí, gente, tava todo mundo na excursão. Muita droga no ônibus. Ah, isso daí é com o Afonso, né, meu? Eu tava... O Afonso que comandava as coisas... Vai pegar o Alcee aí, mano. Vai pegar o Alcee aí, cara. Eu não, mano. Eu só ficava de olho, eu ia lá, ia cá, né, agradando o pessoal. O ônibus, ônibus cheio, ônibus cheio, hein? Excursão foi com ônibus lotado, mano. Lotado, é? Consegui pagar meu ingresso e ainda tomar tudo cerveja lá no chão com o dinheiro da excursão. Foi bom, foi bom. Então, puta de um play, meu... É, Rock'n Roll Train, Skys on Fire, Big Jack, Anything Goes e War Machine. As cinco primeiras já começa arregaçando. Rock'n Roll Train é um puta de um... Meu, puta de uma música tradicional do ACDC, tanto é que abriu shows na época, né? Tem aquela pegada mais comercial do Anything Goes. Puta, mas... Assim, ele tem 15 músicas. Eu, e eu vou falar pra você, eu dava uma enxugadinha nesse álbum. Eu acho que 11, 12 músicas, tem umas três aqui que eu animava, que eu achei exagerado um pouquinho. Mas nem por isso tira o brilho, né? Desse álbum fantástico aqui do ACDC. Voltando novamente aí a lançar um álbum clássico, na minha opinião. vou falar pra você. Eu dou nota 5 pra esse álbum aqui. Com certeza, nota 5. Só esse... Esse adendo aí pras músicas, né? Pra quantidade de músicas. Mas é um puta play do ACDC. Gosto pra caramba dele. Nota 5. Quem que é o próximo? Cris. Foi eu, Júlio. Cris. Boa nota. Esse disco foi legal por causa do show. A gente foi no show lá. Foi legal esse show. Apesar de ter ficado um pouco longe, mas... É bem louco. E foi um puta... É um puta clássico do ACDC, Black Ice. Rock and Roll Train já fala, já abre o disco puta de uma sonzeira. Agora eu vou falar um negócio que vocês vão pegar mal comigo, cara. Eu acho que essa frase do Black Ice... Não, não. É um puta dos dois discos bem louco. O Black Ice e Rock or Busty... Não parece que virou uma banda de tiozão, sim, cara. Não parece? Não parece que virou banda de tiozão, velho? Não sei, cara. Eu ouço esses dois discos. Ah, mano. Não, mas é legal. É você que tá bem. É que você que tá bem é tiozão. É você que tiozão. Aí eu ouvi... Eu ouviu... A gente não vai conseguir falar do... Como chama o novo? Eu até esqueci o nome do novo. Qual é o nome? Qual é o nome? Eu ouvi a... Shot in the Dark, cara. Eu não sei se foi impressão minha. Mas parece que o Brian Jones tá cantando mais legal do que nos dois discos anteriores, cara. No Black Ice e no Rock and Roll. Eu ouvi e falei, caralho, mano. O Brian Jones tá cantando mais legal, mano. Mas voltando... Eu ouvi uma música. Ah, o Black Ice, cara. É só ouvir uma música. Eu só pensei nisso. Quando eu ouvi a... Porque a produção, assim, era... Ano 70. Tá bem ano 70, assim. E quando eu ouvi, eu falei, nossa, o CDC ficou um tiozão, né, cara? Tava uma banda de tiozão meio velhão, assim. Mas, cara, é que é só eu ouvi. É doideira minha, assim, cara. Mas é um puta disso, cara. É um pouco e bem louco. É o Black Ice e Rock and Roll pra mim, eu ouço os dois como dois... Calma, mano. É só o Black Ice. Calma. Rock and Roll, você tá com a boca do que eu falo. Mas eu dou nota 4. Eu não vou dar nota 5, porque nota 5 é Black e Black, Highway to Hell, esses discos. Eu dou nota 4 pro Black Ice. É o puta de um disco legal, mano. Marco, é com você. Ah, eu dou nota 5 pro Black Ice. Eu concordo plenamente. Eu dou, Marcão. Eu dou, Marcão. DJ tá tiozão. DJ tá tiozão. DJ tá tiozão. Ainda não sabe mais ouvir. DJ é tiozão, não sabe mais ouvir aí as músicas que as pessoas estão mostrando aí. Só que ainda vi música velha. Ainda tá bonito. É. Eu acho que ali o SDC já começou a voltar a forma no Steve Harper Leap e no Black Ice. É realmente um disco aí pra figurar lado a lado com For Deus About Rock, assim. Eu, particularmente, eu também compartilho a sua opinião do Daniel. É um puta de um disco e, de certa forma, até surpreendente, né? Nessa altura da carreira os caras lançaram um puta de um disco desse. Nota 5, Black Ice. Cris, pro último disco. Último! Último disco! Vamos falar desse lance, desse petardo, desse lançamento lançado aí. Ô, DJ, DJ, antes de falar, dá um salve aí pro pessoal. Eu não sei como tá aí. Tá, foi boa. Vamos dar um salve aqui no chat. Puta, o Jorge. Ô, Jorge, e aí? O Jorge, foi aí? São filhões velhos. Ô, Jorge aqui, nosso amigo Fernando, a Maria, todo mundo aqui mandando um salve aqui. Queria agradecer todo mundo de novo que está no nosso programa aqui. Vamos falar agora do último disco. E daqui a pouco a gente fala do chat de novo. Obrigado, Fernando. Rubens. Valeu, pessoal. De novo a presença aí, viu? Então, vamos falar aqui. A gente não vai falar do novo porque não saiu ainda. A gente não tem. Então, não dá pra comentar. Nem ouvimos ainda, mano. Vou falar do Rock Your Bust. Lançado em 2014. Cara, essa capa aqui é muito louca desse disco, cara. Quando eu vi esse disco a primeira vez, eu achei foda. e segue aquela ali que eu falei pra vocês, cara. Eles estão bem anos 70. Eles moçaram... Parece que o disco é disco velho. Parece que eles... Parece disco velho, cara. Eu falei, caralho. Mas é... Música de velho, cara. Eles não me chamam de velho jogando um boboqueiro, assim, tá ligado? Mas eu estou falando do que eu estou falando porque eu vejo esses dois últimos. Agora, o novo, eu já não vejo, assim, cara. Eu vi a Shot in the Dark, cara, o som, assim, e o Brian Johnson cantando, eu não sei, cara. Eu já não tive essa visão de som do tiozão, cara. Agora, o Black Ice e o Rock Your Bust eu tenho a visão de tiozão. Velho, é um motoqueiro barbudo ano 70, cara. Mas, cara, não deixa de ser um play louco. Rock Your Bust, eu acho esse som aqui Miss Adventure, fudida. Hard Times é legal. cara, é que nem eu sempre falei, esse disco não tem disco ruim, cara. Eu só não comparo com os primeiros, a fase com o Bon Scott e o Back in Black e o For Do Us About You Rock, cara. É um disco legal, é um disco legal pra caralho. E que nem o Demian falou, Marco, cara, você vê uma banda com os velhos que eles estão, o que eles já fizeram, tá, turnê, puta coisa cansativa, eles fazerem um disco desse jeito aqui, cara, se todas as bandas da época desses, da época deles, tivessem culhão pra ter uma discografia que eles têm, cara, fazer disco com qualidade assim, são poucas bandas, cara. Eu até pensei em falar isso e daqui a pouco eu vou falar. São poucas bandas que tiveram um culhão que nem o CDC de ter uma discografia grande pra caralho e nunca ter feito bosta, cara, na minha opinião. São poucas bandas, cara. E eu dou nota 4 pro Rock Your Bust. Acho um puta play legal, cara. Marco. Bom, eu também dou nota 4 pro Rock Your Bust. Foi o primeiro disco já sem o Malcolm, né, na guitarra, né, e o Steve Young no lugar dele. E não sei se isso acabou, a banda acabou sentindo um pouco, eles deram uma caída de produção aí se comparado com o anterior, com Black Ice. mas ainda assim é um disco que tem muita música legal também. Também concordo com o Cris. Minha nota pro Rock Your Bust que é 4. Demian. Não, eu concordo com você, Marco, com o Cris. Em relação ao Black Ice, ele dá uma caída mesmo. Com certeza, mas também, porra, nessa altura do campeonato, né, meu, não dá pra exigir tanto assim. Mas eles manteram o legado, meu. Eu falo pra vocês, não tem álbum, não tem álbum asqueroso que nem o Iron tem, Metallica, Megadeth, eles não fizeram uma aberração. Eu acho, na minha opinião, que esse era álbum que teve álbum menos inspirado. Mas nada assim que se compara ao que fizeram certas bandas aí. Mas, comparado com o Black Ice, ele dá uma caída. Eu gosto da Rock Your Bust, gosto muito dessa Baptiste by Fire, acho muito louca, Rock The House. é um play legal também, dou nota 4, nota 4 pro Rock Your Bust. Fechando, fechando a, fechando a discografia dessa que é uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, com certeza. Cara, a gente conseguiu fazer o programa em uma hora e 35, cara, a gente conseguiu bater o nosso recorde, cara. Aí sim, hein. E ó que o Demian falou, hein, mano. Falou. Eu só falei, eu só falei que o Bom Escote era Boa Pinta, mas nada. Ah, não sei se já falou mais nada. Bom, pessoal. Bom, pessoal. O Afonso tá bravo aqui, ó. O Cris, o Afonso tá bravo porque eu citei o Iron Maiden. Ele não assistiu acho que é o nosso programa, né? Ele tá brazinho. Ele assiste, ele assiste. Pessoal, eu quero agradecer aí a presença de todos. Está terminando aí mais um programa Rock On, aí a terceira edição. A gente espera que venham muitas outras aí. Agradecer a presença de todos aí, o Jorge, que apareceu aí agora no chat, o Rubão, o Reginaldo, o Fernando, o Meg. Agradecer o Cris e o Demian aí pela parceria aí. Programa muito legal e com as horas risadas, né, que a gente dá nas duas semanas anteriores, né, preparando o material. Ok, ok, hein, Marcos. Ok, ok. Ó, Marcos, depois, depois que o que ele falou que o Bono Scott é gato, boa pinta. Eu falei nada disso. Aí vem chamar os outros de Leão Lobo, de Adonambé. Pode falar aí que vai chegar a minha vez. aí, continua. Bom, pessoal, mas é isso daí. Queria agradecer mais uma vez aí a audiência de todos, mandar um abraço para todo mundo, pedir para o pessoal aí que curtir aí, se inscrever na página aí para acompanhar o programa Rockon. Dá um like para a gente aí, clica no sininho aí para receber as notificações, beleza? Vou deixar com o Demian aí para as despedidas dele. Oi! O Demian, você está sendo um salmo, hein, cara? O Bono Scott é foda, hein, cara? Só erra quem faz ao vivo, né? Eu quis dizer Boa Praça, eu falei Boa Pinta, vocês, né? Não perdoaram, né? Ou seja, Boa Praça. O cara é Boa Praça. Boa Pinta é o... é o David Coverdês, o cara é Boa Pinta e tal. Agora eu vou pôr o Scott. Ó, o seguinte... O que você acha do Marco ele é Boa Pinta também, cara? Quem? Marco é Boa Pinta, cara? Ó, continuando, eu queria agradecer aí ao... Eu queria agradecer ao Marco, ao Marco e ao Cris. Vou falar para vocês aí, ó. Se tem dois fofoqueiros do rock, são esses dois aí. Se eu não estou aqui para podar, para podar esses caras, vocês iam ver o que esse programa ia passar. Só fofoca. Eu que barro todas as fofocas. Dois fofoqueiros do cacete. Semana inteira fofocando. Ó, Marco, Lobo e DJ Bruschetta aí. É louco. Obrigado aí a todos que acompanharam aí o programa. Foi muito legal o programa de hoje. Agradecer ao Marco, Cris e todos aí que estão apoiando aí o programa. Muito legal de fazer. Obrigado, pessoal. E até a próxima daqui, 15 dias. Beleza. Deixa eu... Pessoal, valeu a presença de todos aí. Queria agradecer. Hoje foi bem louco o programa. Desculpem que o Demian acha o Bono Scott gato, né, cara? Esse Demian... Não sabia disso, cara. O Demian acabou se acostumando para o Brian Johnson também, depois de um certo tempo. O Brian Johnson veio para caralho lá. O que eu ia falar? O que eu ia falar? Queria agradecer, pessoal, todo mundo que assistiu aí, sempre assiste e dá uma força para a gente. E principalmente o Marco e o Demian, que a gente fica passando a semana inteira cascando o bico para fazer um negócio aqui. O programa que a gente casca o bico, o Demian quer ficar fazendo fofoca. Ah, ô, Demian! Ui! O que é isso? Ô, louco! O que é isso? O louco! Ele está falando assim, ah, aqui não, Demian, lá. Comigo não, violão. Comigo não. Mas Demian gostou. Já morreu. Já morreu, cara. Ele não está mais vivo. Eu corri aqui agora, eu falei, vou correr, vou pegar uma foto do Bono Scott. Eu já pedi. Deixa você na boca. Mas que não vai, Cris, que o Demian gostou aí, pô. Ele está fazendo assim para o Demian, aqui não, hein, cara? Olha lá, olha lá. Sai da lama, Jacaré. Eu vou não ser agora, pessoal. Obrigado a presença de todos aí, todos que entram aqui no chat, que ficam mandando mensagem. Valeu, Jorge, Fernando, todo mundo aí, cara. Obrigado, Marco, Demian. É legal fazer o programa dos caras, que a gente casa com o bico, que a gente não ganha porra nenhuma, a gente só gasta, que a gente tem que pagar o StreamYard aqui, a gente não ganha nada. Ô, Afonso, faz favor, patrocina aí, dá uma... Ih, o Afonso patrocinar é ruim. A gente pôs uma marca aqui, vai aparecer sua marca aqui, que nem apareceu o Bonitote do Demian aqui agora, ó. Vai aparecer o Afonso, né? O Afonso, a loja dele e tal. Pode ser o Afonso, se quiser. É, falando sério. Obrigado, pessoal. É o programa daqui, Zinaldo. Daqui a 15 dias a gente faz de novo. Tem outra pauta aí, que a gente vai decidir amanhã com o que a gente vai falar. E valeu de novo, Demian. E Marco, legal sempre fazer o programa com vocês, a gente casa com o bico. Essa confissão do Demian, durante a semana, vai ser do Peru, hein, Demian? Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Ei, Demian. Beleza, pessoal. Obrigado a todos. E até o próximo programa. Não esquece de se inscrever. Obrigado, pessoal. Abraço. Valeu. Abraço a todos. Valeu. Até mais. Fui. Fui. Tchau. Tchau.